Boa noite pessoal do canal Em Busca de Preciosidades. Estamos aqui mais uma vez e vou apresentar para vocês algumas das pedras que eu coleciono. São pequenas pedras que você compra em lojas de artesanato, não é nada extraído da natureza, é tudo comprado com noto fiscal e é pedra sem valor comercial. Pequenos quartos, ametista, ágata, a jaspe, essas pedras que são pedras sem valor, que não são preciosas. Então são pedras que você encontra em qualquer loja de artesanato, de souvenir, essas lojinhas que vêm de colares, de pedra e outras coisas mais. Algumas delas são muito interessantes aqui, até parece encrustadas de ouro, mas ela tem um brilho, né? Algo assim bem bem chamativo. Vou só mostrar aqui algumas para vocês. Algumas têm uma transparência bem bem nítida assim, sabe? Parece que dá até para fazer um bom lapidador, fazer um bom colar, um pingente, alguma coisa assim. Retirar a parte que não esteja com crustações, alguma coisa assim. Que saiba aproveitar a pedra. Essa daqui é um azul bem forte, né? Bem forte mesmo, bem bonita essa pedra aqui. Não sei se é o lápis lazuli, aquela pedra que ornamenta o cílio do farol Tutankhamu. Parece muito, viu? É um quarto muito forte, muito azul esse aqui. É muito bonito, viu? Vou mostrar aqui mais de perto. E tem essas pedras aqui, ó, que são assim da família do jaspe, da ágata. Ó, essas pedras que têm essas faixas, olho de boi, né? Que chamam, né? E elas dão esse colorido bem bacana. Não são transparentes, não são cristalinas, essa família de pedras. E algumas das ágatas têm essas colorações assim, bem rajadas, circundando ou não. Parece até uma bolinha de gude. Não sei se é no efeito que elas pegaram na natureza, se foi feito em forno de laboratório, em que o quartos transparente é queimado, mas eu acredito que seja da natureza. Esse é azul mais claro, parece uma água marinha, mas é um quartos. Quartos azul, né? Bem bonito também. E tem umas bem cristalinas, quando você põe a luz assim do outro lado, ela ganha até uma coloração assim, ela ganha uma coloração parecida com a ametista. Aqui não dá pra ver, mas assim, uma luz bem forte, ela ganha um pouquinho de coloração assim da ametista. Essas verdonas assim, tá vendo? Parece até uma esmeralda, mas não é, né? É um quartos verde, né? E também um citrino, né? Essas pedras assim, que já estão bem amareladas, né? São os citrinos aqui, né? Tem todo tipo de pedra aqui, essa aqui é muito bonita, parece até aquela opala, né? É uma mistura aqui de várias cores, né? Várias penalidades, e formou uma pedra bem bonita, da mesma forma que essa aqui, ó. Ela tem um cristalino bem bonito também, que transcende. Essa outra também, um azul turquesa, que é uma maravilha, olha. Então, isso daqui são só uma pequena amostra das pedras, viu gente? Não pretendo esgotar, eu vou mostrar mais vezes, fique tranquilo, entendeu? Pode comentar, curtir, dizer se alguma pedra disso daqui é especial ou não, que eu também não sou especialista em pedras, eu sei que são pedras sem valor comercial, assim, não são pedras, assim, que têm valor econômico, sabe? Você compra, como o pessoal vende na internet, então eles vendem o quilo, baratinho, então essas coisas assim, você encontra em lojas, tudo baratinho, são pedras baratas, porque são abundantes na natureza, por isso que eu falo, quanto mais nobre, quanto mais raro, mais caro é o material. O ouro, por exemplo, é raro, é caro. E o diamante, porque brilha e é super raro, por isso que ele é caro também. Então, esse azul aqui, bem forte, né? Esse outro aqui, você vê que as tonalidades são bem dispares, né? Tem uma aqui que parece até um rubi, deixa eu ver se, acho que é essa aqui, né? Tem um pedaço de rubi junto, né? Uma pala, sei lá, mas ela não tem aquelas colorações de fogo, alguma coisa assim. Mas ela é bem bonita, essa pedra, eu não vou desfazer dela, ela é bem bonita. Essas outras aqui, ela tem um brilho, ó, ela disfara ela, aquela, eu esqueci o nome disso aqui, que é mica, né? Tem um pouco de mica, o dedo até fica manchado, assim, quando você mexe com ela. Tá vendo ali o pó? Ó, ganhei um pouquinho do pó ali no dedo, ó. Mas é muito bonito, tem um brilho intenso também. É, deixa eu ver se tem mais alguma. Ó, tem esses aqui, ó, olha, coloração bem bonita também. Então, é um conjuntão, sabe? Assim, eu fui juntando algumas e selecionei umas assim, por exemplo, umas ametistas que tem, assim, pode dar um aproveitamento, até fazer, mandar fazer um colar pra minha filha, mas sem intenção de comercializar. Eu comprei só pra gente brincar com o canal e essas coisas, sabe? Com o nó fiscal tudo direitinho. Então, aqui você vê umas bem cristalinas, sabe? Bem bonita mesmo. Essa aqui mesmo é pequenininha, mas olha, muito nobra essa pedra. Totalmente limpinha, sem encrustações. Então, eu acredito que ela é bem seleta. A luz até transcende ela, se pulbiar. Então, é isso aí, gente. Só voltando aqui naquela pedra que eu falei pros senhores, que era um azul bem forte e bem bonito, sabe? Que é essa aqui, ó. Parece o lápis azul. Lazuli. Lápis lazuli. Que é uma pedra que foi encontrada no túmulo de faraó junto com sua máscara mortuária. E essa aqui também, que parece que ela tem até ouro encrustado. Tem uma aqui também, pra terminar, claro, né? Pra não delongar muito, deixar pra outros momentos. Essa ametista aqui, que parece até que ela tem alguma coisa de ouro junto com ela, mas não é. É um material ferroso, algum líquido que formou junto nas grandes temperaturas do interior da terra, da rocha. Então, ela ganhou essa coloração junto aqui, tá vendo? Pra ser ouro, teria um brilho, teria algo diferenciado, que não é o caso. Mas ela tem essa crosta ferrosa aqui. Deixa ela um pouco seleta. Mas é isso aí, nós vamos mostrar mais depois. Tenha calma, tem que ficar tranquilo, acompanhe, compartilhe, edite. E dê o joinha e compartilhe com seus amigos, viu? Eu fico muito feliz aí que o canal tá crescendo, o pessoal tá divulgando. E me desculpe quando eu fico sem vídeo assim, porque às vezes eu viajo, eu trabalho, não tô aposentado. Então, a vida da gente é uma corrida. Então, pra colocar qualquer vídeo, eu não coloco. Então, pra colocar um vídeo mais seleto, a gente tem que esperar mais tempo. Agradeço a todo mundo aí, uma boa noite e compartilhe. Um abraço aí pra todos.